Olá, crianças! Como vocês estão? Espero que todas estejam muito bem. Eu sou a professora Juliette e estou muito animada para continuarmos aprendendo sobre o livro Você Vai ao Casamento do Pato? Ontem, nós construímos o convite de casamento do pato e da pata. E hoje, vamos falar sobre os convidados desse casamento. Você lembra quais foram os animais convidados para essa festa? Vamos relembrar através do livro? Vamos lá! Aqui tem a pata e o pato que estavam convidando os animais. A vaca foi convidada junto com o boi. Também foi convidada a gata. E o gato que estava dormindo e nós acordamos, não foi? A galinha e o galo que estava todo empolgado porque iria cantar na festa de casamento. A rata e o rato, aquele comilão. Também a cabra que estava procurando o bode que tinha dado uma saídinha, não foi? Mas na festa estavam todos estes convidados. Você sabia que numa festa é muito importante ter a lista de convidados para identificar no convite? Isso mesmo, criança! Então, que tal nós agora fazermos a lista dos convidados da festa do pato e da pata? Você me ajuda? Vamos lá? Vamos lá! Foi convidado o gato. O gato e a gata. Foi convidado também. O galo e a galinha. Também foi convidado o rato. Ra-to. E também foi convidado a rata. Esses são alguns dos convidados para o casamento do pato com a pata. Você percebeu que algumas palavras começam com a mesma letra. Como gato, gata, galinha, galo e galinha. Mas terminam com letras diferentes. Gato termina com O. Gata termina com A. Galo termina com O. Galinha termina com A. O rato começa com R e termina com O. E a rata começa com R, mas termina com A. Muito bem, crianças! Você sabia também que existem outros tipos de lista? Não apenas listas de convidados. Existem listas de compra, material escolar, listas de estudantes, de frutas. São inúmeras listas. Muito legal, não é mesmo? Olhando esses animais eu tive até mesmo uma ideia. Que tal agora escutar e brincar com os sons que esses animais fazem? Então, preste bastante atenção nesses sons, tá bom? Então, preste bastante atenção nesses sons, tá bom? E aí? A e aí? A e aí? A e aí? A e aí? Que legal, crianças! Foi muito bom escutar o som que os animais fazem, não foi? E que tal brincar agora, imitando esses sonhos? Tive uma ideia, eu vou convidar uma professora para brincarmos com a caixa mágica dos sonhos Professora Cleide, vem brincar com a gente! Olá professora, vamos lá! Vamos lá? Professora Cleide, essa é a caixa mágica dos sonhos Aqui dentro tem alguns animais que foram convidados para a festa do pato e da pata A senhora vai retirar esses animais daqui e eu vou tentar imitar o som desses animais E você, criança, vai tentar imitar junto comigo, combinado? Vamos nos divertir? Será que você vai adivinhar esse aqui? Ai pessoal, é a pata! Hum, como é que a pata faz? Lembrei! Quá, quá, quá Ah, legal! E esse? Ai meu Deus, agora é a rata! Como é que a rata faz? Hum, a Quim, quim, quim E esse? Olha, é o noivo, o pato! O pato faz o mesmo som que a pata, não é mesmo? Quá, quá, quá E esse aqui? Ai minha nossa, esse é o galo! O galo gosta de cantar, não é criança? Vamos lá fazer bem bonito, assim como o galo faz toda manhã Cucurucu! Cucurucu! E esse aqui? Essa é a gata, crianças! Hum, vou fazer uma gata agora Miau! Miau! E o último? Ai meu Deus, o rato guloso! Ele faz o mesmo som que a ratinha! Ui, ui, ui! E aí? Obrigada professora! Foi muito bom ter lá conosco! Obrigada! E você, criança? Se divertiu aí na sua casa imitando os animais junto comigo? Tenho certeza que sim! Hum, eu agora tive uma ideia para o nosso desafio! Lembra que hoje construímos a lista de convidados do pato e da pata? Agora você vai pegar o seu caderno de desenho e vai construir uma lista das pessoas que moram na sua casa E não esquece de colocar e registrar o seu nome também, certo? Hoje foi muito bom relembrar um pouco da história do casamento do pato e da pata desse livro aqui Você vai ao casamento do pato? E também aprendemos sobre lista de palavras Foi um prazer estar com vocês, crianças! Até o nosso próximo encontro! Um beijo e até mais! Um beijo e até mais!